A gente fala assim, ah, a Selic caiu, agora tá em 6. Não é bem 6, tá? É esse 6, a gente chama de Selic Meta. E a Selic, que é o nosso dinheiro rendendo na renda fixa, a gente chama de Selic Over. Todos os dias, todos os dias, todos os dias não, né? De segunda a sexta-feira, o Tesouro Nacional faz a marcação a mercado. O que é marcação a mercado? É feito variação no preço pra bater a meta. Então, todo dia é feita uma avaliação, é uma marcação a mercado pra que chegue na meta programada que o Copom definiu lá, que agora é 6. E essa marcação a mercado de todo santo dia, de segunda a sexta-feira, a gente chama de Selic Over. Selic Over. E o nosso dinheiro vai render o dinheiro que tá no Tesouro Selic, o dinheiro que tá no CDB, o dinheiro que tá na renda fixa, né? Investimentos de renda fixa, eles vão render a Selic Over. Então, a gente pode considerar que a Selic Over hoje no Brasil é 5.99, 5.98.